rapaz a gente ficou conversando eu esqueci o nome agora mas a cidade que eu vou muito eu tenho casa lá fica depois de Galerismontes 90 quilômetros, chama Nova Serrana Nova Serrana Nova Serrana interiorzão mesmo lá interior mas eu te mandei a foto de uma cidade bonita eu quero lembrar agora tem muito lugar bonito para se viver em Minas a minha família é de Junos de Fora e Nova Serrana é, Minas tem é o estado que tem mais municípios são mais de 800 eu vou em Junos de Fora praticamente boa noite Sônia, olha, onipresente Sônia aí a palestra de segunda-feira é com a Sônia, tá pessoal? isso aí bom, Maurício quando quiser dar ok aí, tá? já deu ok aí já estamos no YouTube, viu? Rodrigo você compartilha daí ou vai mandar para cá? eu mando, como é que faz? eu vou eu vou compartilhar já vou subir pode já preparar ok faz o teste aí você quer que eu já vá falando para para apareceu aí? nada ainda não ué? que diabo é isso? vou fechar depois vou fechar o microfone todo mundo, viu? correto meu Deus não apareceu, não? até agora não não para mim tá ah, meu Deus peraí você quer que eu compartilhe para você e você vai falando, Rodrigo? não, por quê? tem que aparecer não há motivo caramba por que não? peraí peraí deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui meu hein que modo de exibição até o apresentador não apareceu? não a tua apresentação não pô não é possível por que não? boa noite oi Josinete boa noite ah, Ricardo o grande Ricardo a Soninha aí boa noite boa noite galera atomianos boa noite boa noite boa noite boa noite e aí Ricardo meu líder boa noite tudo bom? como é que tá essa quarema aí? essa quarema tá uma beleza ah tá peraí peraí já vai aparecer peraí ficou beleza que a Marfás tava morando lá agora, viu? é, agora eu sou turista agora tá aparecendo agora veio agora sim Maurício quer me botar de cor roxo? pode mutar todo mundo aí que eu vou fazer a apresentação do palestrante tá? já mutei todo mundo inclusive você tá todo mundo mutado pessoal se por acaso durante a palestra você sentir que seu áudio o microfone abriu aliás por favor mute que às vezes um som que vem de fora pode atrapalhar o raciocínio dessa palestra que é feita pra vocês e quem vai apresentar não sou eu hoje eu tenho a honra de apresentar o palestrante que é o Rodrigo Silva mas antes de falar um pouco dele eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje quando eu acordei pela manhã o nosso trabalho normal começa por volta de sete horas da manhã às vezes antes pra umas pessoas pra mim um pouco antes então essa hora a gente tá muito cansado mas essa é a nossa atividade extra que a gente tá fazendo pra construir um futuro melhor pras nossas famílias e o que eu vi o meu pensamento de manhã eu falei poxa eu nessa vida ao longo de 66 anos de idade eu já fiz tanta coisa desde pequeno trabalhando procurando ganhar meu dinheiro vendendo coisa até na feira já construí muita coisa construí uma fábrica o color veio faliu depois antes tinha construído outra quebrou tive comércio construí trabalho em construção construí prédios e o pensamento que eu vi de manhã eu falei o melhor construção de um negócio comercial da minha vida se chama se chama átome é dessa maneira que eu falei com a minha esposa tanto tempo construindo vidas criando filhos educando custa caro tudo isso e agora eu tô diante da oportunidade que é a melhor construção de toda a minha vida comercial eu vejo eu enxergo isso eu sinto eu sei que depois da abertura desse negócio os melhores melhores anos da minha vida da minha família da minha esposa que os filhos estão casando estão indo embora essa oportunidade que vai me permitir viajar e conhecer todas as pessoas que eu tive afinidade na construção desse negócio que estão em outros estados e dinheiro não vai ser um problema o palestrante dessa noite chama-se Rodrigo Silva uma pessoa que eu já conheço de 30 anos foi um esmeralda um grande palestrante na Atom na Atom ou na Amway construiu uma organização enorme viajou fora do país fazendo fazendo palestras dono de uma sabedoria pela sua idade morou fora do país trabalha também então ele tá aqui dedicando o seu tempo anotem pra que você depois esclareça as dúvidas porque o que ele tem e esse tempo que ele vai botar à disposição de todos nós é pra o crescimento seu e da sua organização é um negócio que como a gente fala isso se constrói com generosidade humildade e doação ao outro e é o que o Rodrigo tá fazendo nessa noite doando o seu tempo e o seu conhecimento a todos nós Rodrigo que seja bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo pra nos ensinar seja bem-vindo teu som não tá saindo Rodrigo tá fechado Rodrigo teu som não tá saindo ok ok Ricardo quiser apresentar o slide inteiro Rodrigo você faz o seguinte você fecha ele abre a tua tela e aí você puxa ele e abre aí ele vai abrir todo sabia não tá inteiro não não pra nós ele tá saindo os slides na sequência do lado esquerdo e o e a principal menor no meio né ué pra mim tá aberto como é que eu faço você falou aí então pra ele sair todo né só a tela do meio pra gente você fecha ele né deixa ele minimizado e aí compartilha a tua tela com a gente e aí você abre ele aí ele vai abrir todo compartilha a tua tela com teu computador toda como que eu faço isso não sei olha você vai eu sou cego nesse troço aqui não é simples você minimiza ele ele vai ficar embaixo né vai ficar embaixo aí você vai compartilhar a tua tela depois de você compartilhar a tua tela aí você vai puxar ele vai abrir ele lá vai tirar ele de minimizar e abrir ele total ele vai abrir pra nós total entendeu bom não 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 vai assim mesmo tem problema não vou vou tascar assim tá depois a gente faz faz o teste pra você depois eu aprendo a fazer isso que agora não dá não vai lá vai lá bom pra mim tá a tela inteira mas enfim bom meus amigos boa noite agradeço aí ao Ricardo duas palavras elogiosas tá e merecidas mas o Ricardo é um amigo que eu fiz aqui através da internet uma pessoa que eu respeito muito pela sua forma de ser pela sua forma de agir aqui dentro do negócio é com certeza um ser humano especial assim como alguns outros aí como a Mauri né a Sônia são pessoas que eu me relaciono muito o Hudson né me relaciono muito com essas pessoas conheci a Isabel também agora e alguns outros aí ok é um negócio que a gente se sente muito bem né e como eu sou da velha escola eu fiz esse negócio realmente olho no olho viajando fiz muito relacionamento pelo Brasil todo especialmente Mato Grosso do Sul e em toda Minas Gerais né então é um negócio muito gostoso faz muito bem a gente né e reencontrar isso quando eu achava que nunca mais o marketing de rede faria parte da minha vida gente foi algo renovador eu remossei com esse negócio né voltei a ter brilho nos olhos isso é muito importante né é como o Ricardo disse a esperança é tudo na vida do ser humano então é o seguinte olha só eu não sei porque você faz ou irá fazer esse negócio porque com certeza se há algum convidado aí ao final ele vai entrar nesse negócio não tem por que não eu gosto muito do exemplo da Monique uma amiga de Leta de muitos anos né a Monique estava como vó profissional cuidando dos seus netos lá em Miami quando o Ricardo procurou ela a princípio ela relutou aí o Ricardo falou olha o negócio é o seguinte não que ela não tenha capacidade financeira para entrar no negócio lógico que tem tá mas o Ricardo falou para ela você não vai pagar nada você não tem obrigação alguma não tem aquele negócio né de ter que fazer um certo consumo obrigatório mensal para estar ativo não aqui não tem isso aí ela pensou por que não entrou e está aí arrebentando no negócio e é muito bom tê-la aqui entre nós ok muito bem meu amigo então eu não sei por que você fará ou faria esse negócio eu sei porque eu estou fazendo olha não importa qual seja o seu sonho ou se achar sonho uma palavra meio metafísica o seu objetivo né o que você quer da vida pessoas entram por motivos mais diferentes não quer uma simples renda extra se a pessoa tem um salário pequeno ganha aí dois mil reais por mês pô quinhentos mil reais de uma renda extra significa muito enfim você pode entrar por uma renda extra maior dois três mil reais quatro por mês não importa você pode entrar querendo talvez fazer disso aí né uma uma previdência privada firme certa porque essas que existem por aí é tudo picaretagem não corrigem nada ou quase nada de repente você está aí perdendo dinheiro ou você tem sonhos grandes você quer realizar muita coisa não sei você quer um carro melhor você quer viajar à vontade você quer ir ter uma casa melhor enfim ajudar pessoas ajudar parentes enfim ajudar é empreendimentos né beneficentes enfim cada um tem o seu objetivo o seu sonho isso é que vai fazer com que você construa esse negócio o que você tenha realmente sucesso aqui eu gosto muito da definição de sucesso dada pelo Dexter Yeager né que é o fundador do treinamento que todos esses sistemas e muitas empresas que não são do marketing de rede usam né ele é o fundador da Professional Network mais conhecido como Pronet vocês terem uma ideia da premonição desse cara ele era um caminhoneiro nos Estados Unidos na década de 60 ele ele definiu o sucesso como a realização progressiva dos seus sonhos isso é sucesso não importa quais sejam os seus sonhos você os está realizando progressivamente você está tendo sucesso na vida é isso aí podem ser sonhos pequenos sonhos médios sonhos gigantescos não importa eles são seus é você que que o sonha e não outras pessoas e outra coisa muito importante que a gente tem que deixar muito claro aqui nesse negócio amigo você não compete com ninguém não tem essa aquele fulano ali tem 5 mil pessoas tem 10 mil sei lá não importa você compete consigo próprio o que que você tem que fazer procurar se tornar a cada dia uma pessoa melhor o seu nome seu nome é José então você vai ser cada dia um José melhor seu nome é Roberta você vai ser cada dia uma Roberta melhor entende e aqui é o seguinte olha não interessa se você tem experiência anterior no marketing de rede ou não entende o que importa aqui é que você seja uma pessoa ensinável que você queira aprender e queira realmente construir algo na vida esse negócio gente pode ter certeza é a sua melhor e maior oportunidade que já surgiu no mundo eu acompanho isso há 30 anos não tem nada igual muitos imitadores já começaram a aparecer mas não vão conseguir imitar essa empresa gente é incrível tá esse homem aí que aparece aí o Rangel Park o fundador da empresa é um ser iluminado vejam ele criou essa empresa para abrir um caminho de prosperidade para milhões de pessoas pelo mundo e é isso que está acontecendo ó vamos ver um pouquinho a origem desse negócio olha só ela surgiu em 2009 na Coreia do Sul ou seja uma empresa nova acabou de fazer 12 anos hoje ela está presente em mais de 50 países e está em pré-lançamento em muitos países né está praticamente em toda a América do Sul menos a a Venezuela em alguns países da América Central e agora não contente com isso ela entrou em mais oito países gente três na África Nigéria Namíbia Botsuana até no Haiti meus amigos ela está no Haiti em pré-marketing agora em dois países na Ásia Brunei e Sri Lanka está em Israel e pasmem Emirados Árabes Unidos caramba eu preciso ver se eu tenho algum conhecido lá já viram o poder aquisitivo do pessoal lá meu Deus para eles consumirem aí sei lá mil dólares por mês é brincadeira enfim gente essa empresa cresce de uma forma impressionante eu sou muito bom em estimativa eu prevejo tá que em 15 anos essa empresa deverá ser a primeira do mundo por que que eu digo isso a maior hoje é a Amway está com faturamento a última vez que eu vi estava um pouco menor do que 10 bilhões de dólares olha só essa empresa de 19 a 20 ela cresceu 33% de 20 para 21 ela cresceu 27% é lógico que a medida que o faturamento vai crescendo muito vai diminuindo esse percentual mas vejam bem mesmo que daqui a 5, 6 anos eles estabilizem 10, 12% que seria uma coisa mais normal em 15 anos ela passa esse gigante que é a Amway tá que a Amway tá mais ou menos em crescimento vegetativo nós não a gente tá arrebentando a boca do balão por isso que eu digo em 15 anos essa empresa deverá ser a primeira do mundo olha só já estamos com mais de 16 milhões de membros imagina o que é isso e agora pra aqueles ansiosos né as pessoas ficavam aí meu Deus tinha gente que nem dormia preocupado quando ia abrir quando eu chegar os produtos finalmente tá marcado tá aí ó março de 2022 ela inicia a operação no Brasil agora dia 20 de janeiro nós temos aquele seminário né que precede a abertura do negócio no país enfim então gente agora a ansiedade fica amaciada diminuída com certeza né agora por que esse atraso olha só primeiro a pandemia atrapalhou muito vocês tendo uma ideia a empresa entrou na Covisa né que é a agência sanitária da cidade de São Paulo pra aprovação da abertura dela em março sabe quando que a Covisa autorizou finalzinho de outubro quer dizer isso é um absurdo normalmente um mês seria muito bom vamos dizer por causa da pandemia dois meses olha o tempo que demorou isso atrapalhou muito a empresa e todas as outras burrocracias que existem no país com certeza atrapalharam muito mas enfim tá marcado é março de 2022 então sosseguem o facho e vamos construir rede esse é o objetivo tá esqueçam produtos por enquanto quando eles chegarem aí você compra experimenta distribui pra amigos dê amostras pra todos que com certeza gente os produtos tem tão alta qualidade tá que vão conquistar muitos consumidores não tem a menor dúvida disso olha só essa empresa trabalha principalmente nessas linhas aí ó saúde nutrição alimentos e bebidas cuidados pessoais roupas e acessórios né beleza cosméticos limpeza utensílios de cozinha aparelhos domésticos aqui no Brasil ela vai começar com a linha pesada de cosméticos e beleza e depois vai entrando aos poucos né oi Rodrigo desculpe te interromper mas você tem que ir mudando no cantinho as telas pra aparecer a tela que você tá fazendo falando tá aquele quadradinho menor da esquerda que aí quando você aí isso é tá tá ok é bom esse problema nunca tinha acontecido que loucura enfim vamos em frente tá aí ó são as linhas dela ok muito bem então eu já já falei aqui né do crescimento da empresa faturamento ano passado foi 2,2 bilhões de dólares com um crescimento em relação a 2020 de 27% no ano anterior o crescimento havia sido de 33% enfim aqui estão as linhas principais dela ela ela tem cerca de 452 produtos próprios né a maioria deles fabricados pela Colmar Coreia do Sul quem é essa Colmar gente a Colmar é simplesmente a empresa que criou a nanotecnologia vejam só o gabarito dessa empresa boa parte dos produtos de beleza de primeira linha produzidos no mundo são produzidos por ela alguns produtos de excelência franceses são feitos por essa empresa tá agora qual é a diferença a gente já já vai ver para os produtos da Atom vamos prosseguir um pouquinho aqui olha só essa empresa tem como é princípio maior sua filosofia é preço absoluto e qualidade absoluta o que ela quer dizer com isso produtos de altíssima qualidade lógico porque uma empresa desse mercado não sobrevive se não tiver produtos de qualidade agora praticamente todas as grandes empresas internacionais tem produtos de qualidade mas os preços também são muito altos com certeza aqui não aqui a maioria dos preços é acessível às pessoas a maioria é acessível ok então esse é um grande diferencial dessa empresa ok enfim vamos lá aqui essa empresa arrebenta esse é o grande diferencial dessa empresa ela está quebrando paradigmas nesse mercado olha só cadastro 100% gratuito e não é porque está em pré-lançamento não é sempre assim desde a sua fundação em todos os países onde ela entrou e lá na Coreia do Sul onde ela foi fundada não tem ativação mensal como eu já falei tem aquela história você as outras empresas não interessam não interessa a elas se você está com produto se você não está se é obrigado a comprar para estar ativo senão você não ganha o que as suas redes produzem não tem pedido mínimo você pede o que você quiser o que você precisar quando você quiser não tem anuidade gente a compra de um simples produto não importando o seu preço renova o seu contrato por mais um ano não tem compra mínima para manutenção de pontos não tem essa história de combos de início porque às vezes alguém te fala não você não paga uma taxa de entrada você recebe os produtos uma ova você recebe obrigatoriamente aqueles produtos você quer aqueles produtos ora meu Deus não vem com essa não aqui não tem isso você vai comprar o que você quiser quando você quiser não há limitação de níveis para o cálculo das comissões gente você tem sei lá 20 mil pessoas numa perna a sua menor perna você vai ganhar até aquele último cara lá não tem essa não sem limitação não tem aquela história de ter cartão de crédito lá na empresa para envios recorrentes autoenvios não não existe isso aqui e olha uma coisa muito importante gente o treinamento é de alta qualidade e totalmente gratuito e além do treinamento você tem consultores à vontade porque todos nós que temos alguma experiência somos consultores estamos interessados no sucesso das pessoas que entram nas nossas redes e mesmo em outras redes eu atendo qualquer um que me procura não estou nem aí aqui não tem esse negócio de linha cruzada não que história é essa o intuito aqui é ajudar as pessoas e esse é um negócio que para você ter sucesso você precisa ajudar muitas pessoas a terem sucesso então tudo a gente quer é pessoas que queiram sucesso que queiram ter sucesso na vida que coisa melhor do que isso ajudar é muito gostoso faz muito bem a gente muitas vezes você ajudar um cego na rua a enfrentar um obstáculo uma pessoa velhinha atravessar uma rua só isso já dá uma satisfação para a gente imagina que você vai ajudar pessoas a melhorar de vida a revolucionar as suas vidas meu Deus outra coisa muito importante para mim que detesto venda aqui você não tem que vender porque você não é obrigado a comprar você compra o que você está precisando consumir agora se você gosta de vender venda à vontade arrebente eu não gosto então para mim esse é o negócio então vejam por isso que essa empresa está quebrando todos os paradigmas dessa indústria gente inclusive o Rangel Park o fundador da empresa fez um desafio às demais empresas parem de cobrar cadastro a entrada da pessoa tornem gratuita não exijam ativação mensal quero ver eles fazerem isso porque alguns que vem como é que essa empresa vai sobreviver se ninguém é obrigado a nada está sobrevivendo e está crescendo olha o crescimento dela nos últimos dois anos 33% 27% entende é evidente que à medida que o faturamento vai crescendo esse percentual tende a diminuir mas não importa eu fiz umas continhas e cheguei à conclusão que em 15 anos mesmo diminuindo chegando a 10, 8% no final quando ela estiver com faturamento de 8, 10 bilhões de dólares ela vai ultrapassar vai ser a primeira do mundo em 15 anos com certeza tá isso é uma previsão que estou fazendo uma estimativa muito bem vamos em frente por que que você entraria nesse negócio por tudo isso que eu já falei essa empresa é é uma das maiores do mundo do marketing de rede ela deve estar em 11º lugar só que aí nas 10 que a antecedem tá tem muita empresa que é de vendas diretas mas não é do marketing de rede tipo Natura tipo Tapeware ok bom o momento gente você entrando agora você ainda é pioneiro você tem no mínimo aí 60, 70 dias pra trabalhar o negócio pisa no acelerador e faça alguma coisa vejam o que aconteceu na Colômbia em outubro de 2020 quando o negócio começou lá a entrada de pessoas no negócio multiplicou por 4 então se você ao invés de estar sozinho tiver com 10, 20 pessoas isso vai dar uma arrancada no seu negócio vai dar uma escalada no negócio então não percam tempo tá em dúvida entra analisa de dentro se posiciona tem muita gente muita gente grande de outros negócios né diamantes diamantes crão sei lá tem cada nome maluco por aí entende que se posicionaram aqui não estão fazendo negócio estão posicionados quando isso abrir gente vai ser um atizuname vai explodir nesse país aí eles virão com seus grupos com certeza eu não tenho dúvida disso os produtos amigos como eu já falei são produtos de altíssima qualidade com preços acessíveis né preços muito razoáveis e lógico ela entra com produtos assim de consumo diário rotineiro né tipo shampoo condicionadores kits bucais cosméticos e depois vem os suplementos nutritivos que são excepcionais enfim o plano de marketing gente é muito simples muito objetivo e extremamente compensador eu nunca vi nada igual ok vamos ver então o plano de compensação olha só esse negócio você tem três origens de rendimentos o primeiro do comissionamento geral que vem do sistema binário que ela usa o sistema binário você só vai ter dois lados que eu chamo de pernas perna esquerda perna direita ok muito bem você pode tá construir ter resultados diários ciclos o ciclo pode ser diário quer dizer você pode atingir um objetivo diário tá ou seja se a gente levar ao extremo num mês aí você teria possibilidade de 25 talvez até 26 ciclos imagina isso tá porque o negócio não gera pontos tá aos domingos e feriados sul-coreanos que são muito poucos ok como é que acontece isso normalmente a empresa abre a semana na quarta-feira fecha na terça seguinte e já paga na sexta ou seja toda semana assim que você começa a ganhar dinheiro que aqui não é difícil tá você já vai ter né dinheiro toda semana caindo na sua conta entendam isso é diferente esse negócio vocês vão ver assim que a gente entrar propriamente no plano de compensação que ela paga muito bem os primeiros níveis proporcionalmente muito alto muito mesmo os bônus de mestria aliás aqui eu tenho que abrir um parênteses eu não aguento não eu tô preocupado com a Atom porque muitos desavisados continuam falando bônus de maestria maestro em português é quem dirige uma orquestra tá aqui quem é bom em alguma coisa é um mestre daí mestria tá então eu tô preocupado não é possível que a Atom vai ter tanto tanto orquestra aqui para os maestros tocarem e comandarem as orquestras então pelo amor de Deus tá eu só erro em português aquilo que eu desconheço o que eu conheço eu não erro nunca mais é mestria quem é bom em alguma coisa é um mestre não é um maestro isso é em espanhol que tanto o professor quanto o comandante da orquestra se chamam maestros aqui não aqui o comandante da orquestra é maestro o professor o que é bom em alguma coisa é um mestre então daí vem mestria muito bem esse bônus de mestria a empresa divide o mês em dois períodos o primeiro dia 1º ao 15 e o segundo dia 16 ao final do mês para fins de pagamento desses bônus de mestria enfim ela paga também até uma semana após o fechamento da quinzena ok e além disso você tem premiações e incentivos especiais e você pode ainda onde atinge Sales Master abrir um centro de educação o que que acontece com esse centro de educação você o equipa de tal forma que possam acontecer reuniões ali pessoas possam receber seus produtos ali porque se você mora próximo ao centro de educação e não quer pagar o transporte você manda entregar no centro de educação não é cobrado o transporte depois você passa lá e pega o produto e quem gerencia esse centro de educação aquele Sales Master o mestre de vendas que é o primeiro nível do ranking da empresa ganha 6% de todo mundo que é registrado naquele centro quando você entra no negócio você se registra em um centro mais próximo da sua casa evidente agora esses 6% não são tirados da pessoa não tá a empresa paga isso ok então vejam bem ela destina 44% para pagamento do comissionamento geral ou seja resultados do binário 20% pagamento dos bônus de mestria e 6% para o pagamento das premiações incentivos e do centro de educação ok muito bem ela distribui normalmente 70% do seu lucro gente é muito dinheiro nunca vi uma empresa distribuir 70% dos seus lucros tá fica só com 30% para a empresa né para novos negócios para crescimento da empresa enfim para ter segurança capital e tal bom ok vamos em frente olha só nós temos dois tipos de pontos aqui o que são esses pontos é uma empresa internacional deve estar hoje em 57 países sei lá está entrando tanto que estão aí né Uberquistão Cazaquistão sei lá então deve estar aí com as 57 países tá já em operação então vejam bem ela atribui pontos aos produtos e aí correlaciona esses pontos do produto as moedas de cada país dependendo das condições né de cada país impostos enfim das coisas locais das leis locais tá cada país tem a sua né tem as suas cada um mais complicado que o outro mas enfim então ela chama de ponto valor pessoal aqueles pontos que você gera com o seu próprio consumo agora tem uma diferença aqui meus amigos tá esses pontos esses pontos pessoais são acumulativos e nunca olha só nunca zeram ok pelo resto da vida eles vão se acumular e os pontos de valor grupal são aqueles pontos gerados pelas pessoas que fazem parte do seu time da sua rede da sua equipe aí abaixo nós vemos três exemplos de produtos o Oconcur que é o Remorim tá é impressionante esse produto tá um produto aí de beleza Evening Care cuidados noturnos e o Kit Bucal esse Hemorim gente demorou oito anos sendo desenvolvido pelo Kaere que é outra é outra empresa do governo que apoia muito a Atom tá esse produto demorou então oito anos sendo desenvolvido em conjunto lá do Kaere com o maior hospital de oncologia da de lá da Coreia do Sul porque mais de 80% da energia elétrica da Coreia do Sul se origina de centrais nucleares e há sempre pequenos vazamentos de radioatividade e havia uma incidência de câncer muito grande por isso que o governo sul-coreano pediu ao Kaere que é o Instituto de Pesquisas Atômicas da Coreia tá pra desenvolver esse produto ele foi desenvolvido lançado no mercado mas o preço dele era muito caro já tinha até resolvido não mais distribuí-lo quando a Atom entrou na jogada esse foi o primeiro produto dela tá e ela faz um preço muito razoável em função do que existia antes tá e esse produto é incrível o que ele faz com a sua imunidade joga ela lá na lua então você fica muito muito pouco propenso a qualquer doença porque o seu sistema imune tá muito forte vocês teram ideia por exemplo a pessoa tá em tratamento quimioterápico de algum câncer tem aqueles efeitos colaterais horríveis toma isso se não desaparece totalmente aquele efeito ele é muito minimizado ok então é um senhor produto e além disso ele te joga pra cima se você tá meio pra baixo deprimido tá se sentindo cansado ele vai melhorar e muito a sua condição física ok muito bem esse kit bucal olha só essa essa escova de dente gente ela tem nanopartículas de ouro eu falei que a Colmar né foi a criadora do sistema né de de diminuir as coisas ao extremo nanopartículas um nano gente é 10 elevado a menos 9 do metro imaginem o tamanho dessa dessa partícula tá então ela tem nanopartículas de ouro por que ouro porque o ouro é o único metal que não permite né a proliferação de bactérias então sua escova não vai ter bactérias tá o creme dental é incrível esse creme dental ele não tem flor ele tem xilitol e própolis inclusive a própolis vai de minas gerais pra lá ok ele tem então em função provavelmente da própolis de algumas outras ervas que tudo lá é com ervas tá a química lá não entra é tudo ervas então em função disso ele tem ele combate infecções por exemplo se você tem aftas na boca gengiva inflamada dente doendo ele vai contribuir pra minimizar isso com certeza absoluta tá você por exemplo leva uma picada de inseto coloca um pouquinho desse creme dental olha resolve na hora é impressionante eu vi exemplo de pessoas usando ele pra frieiras poxa vocês tendo a ideia da força desse creme dental eu vi o depoimento de um grande dentista mexicano encantado com esse produto enfim já já vamos tê-lo aí com certeza se o o estoque que o André que é o presidente da Atome do Brasil tenha comprado deste 50 gramas tem que ser muito grande porque muita gente vai usar ele pra trazer pessoas pro negócio sabe aquele seu parente aquele seu amigo que não quis entrar você dá um umzinho daquele de 50 gramas vai custar o que aí sei lá uns 8 reais tanto pra ele de presente poxa onde é que eu compro esse produto foi aquilo que eu te chamei pra entrar você não quis entrar pô não paga nada não tem obrigatoriedade alguma de fazer nada pô ali vamos lá associa aí e consome porque gente nesse negócio a gente quer pessoas que consumam pessoas que gostam de vender e aqueles que além de consumir vão construir grupos todos os três tipos são muito bem vindos ao negócio tá é basicamente um negócio de consumidores e alguns vão construir são poucos mas não precisa de muitos não ok muito bem vamos dizer olha só aqui vai ficar provado o quão revolucionário esse negócio por que que eu digo isso porque gente não importa quem seja a pessoa tá que vai construir não importa se é engenheiro dentista médico advogado administrador sei lá não interessa pode ser um gari um ajudante pedreiro um ajudante motorista ele tem condição de construir vai demorar um pouco mais provavelmente vai e daí o tempo passa se você não fizer nada ele vai passar do mesmo jeito então faça alguma coisa faça acontecer pra você procure melhorar de vida normalmente é um projeto pra ser construído em dois a cinco anos lógico que alguns constroem com muito mais rapidez mas não importa tá então digamos o gari entrou ele teria que consumir 10 mil pontos sabe quanto dá isso no máximo 100 reais vai dar isso ok enfim mas ele precisa ter os 100 reais ali na bucha não calma olha só quando ele patrocinar a primeira pessoa obrigatoriamente ela vai pra perna esquerda ok aí ele patrocina a segunda pessoa usando a sua identidade obrigatoriamente vai pra direita muito bem diretamente ligados a ele ele só vai ter essas duas pessoas mas não se assustem você tem dois mil convidados pessoas que você vai convidar tranquilo você quer 10 mil 20 mil não interessa você vai colocá-los aqui abaixo procurando sempre equilibrar as pernas tá porque você ganha em função da menor perna é lógico que uma é sempre maior do que a outra mas torna a diferença a menor possível ok aí o o gari aí vai colocando pessoas pessoas vão colocando pessoas o negócio vai crescendo e de repente opa peraí e de repente a sua menor perna eu vou sempre falar em termos da menor em termos de geração de pontos ok a menor perna atinge 300 mil pontos aí você se assusta nossa 300 mil pontos gente pô faz as contas aí coloca um consumo mensal médio de 200 reais você vai ver quantas pessoas precisam não é tanta gente não olha só na Colômbia teve gente chegando a a sales master né mestre de vendas com 80 pessoas na menor perna entendam então nesse momento né que o amigo aí o gari vê que a sua menor perna vai atingir os 300 mil pontos ele corre tá sem dinheiro arranja 100 pratas emprestado faz a compra e aí ele já vai ganhar mais ou menos 125 reais aí uma ou duas semanas depois ele já tá pagando a pessoa e pô como ele é um cara esperto ou vai ser bem orientado vai ter um mentor nesse negócio é bom você sempre escolher principalmente se você não tem experiência um mentor tá que vai te orientar vai ser o seu coach que é a palavra da moda né ok e aí ele vai reinvestindo em vez de gastar os 125 reais ele não gasta ele gasta 30 40 sei lá o que melhora um pouquinho a vida dele e reinveste isso aqui pode ser gerado por ciclo vai depender da do tamanho das redes dele ok muito bem aí num segundo momento tá ele atinge os 300 mil pontos de consumo pessoal e a sua menor perna continua com os mesmos 300 mil pontos olha o que aconteceu com a comissão gente gerada pelo binário pra ele foi multiplicada por 3 passou de 125 pra 375 ou seja um aumento de 200% por isso que eu disse essa empresa paga muito aos primeiros níveis isso é muito importante sabe por quê? motiva a pessoa a ficar no negócio a construir o negócio pô eu participei de negócios que eram muito difícil ganhar dinheiro esse não com a certa facilidade um trabalho consistente constante você já começa logo a ganhar um dinheirinho isso anima a pessoa lógico imagina que ele faça 3 vamos ser bem bem pé no chão que ele faça 3 ciclos no mês olha só quanto é que ele vai ganhar poxa vida mais de mil reais poxa imagina no caso dele já é porra metade do salário um pouco mais da metade do salário enfim continua a coisa né aí de repente ele atinge os 700 mil pontos e a sua menor perna a mesma coisa olha só a comissão é dobrada aumento de 100% em relação àquele segundo nível entenderam? se ele fizer 3 disso no mês agora ou 4 ou 4 para facilitar a conta já seriam 3 mil reais já é salário aí para a maioria do povo brasileiro não ganha isso 3 mil reais por mês ok? enfim agora você diz ah mas como é que ele vai atingir esse consumo? meu amigo não tem prazo não você vai demorar 6 meses 1 ano 1 ano e meio 2 não importa desde que você se dedique continue ali constantemente você vai crescer no negócio trabalhe com constância a palavra mais importante aqui é constância tá? disciplina constância e reinvista uma boa parte do negócio se ele está pegando sei lá 2 vamos ser bem bem pé no chão está pegando 1.500 reais por mês ele melhora a vida dele com 500 reais e os mil ele reinveste para atingir logo um nível superior ok? é isso aí e vai assim aos poucos uns fazem mais rápido outros mais lentamente não importa não desista e faça o que deve ser feito que você vai ter sucesso ok? muito bem aí opa pulei aí olha só no no nível seguinte ele fez o consumo de 1.500.000 de pontos atingiu esse consumo lembre-se que os pontos são acumulativos e não zero e a sua menor perna a mesma coisa olha o ganho gerado aí gente 1.500 reais por mês por ciclo ciclo pode acontecer em um dia depende do tamanho da rede dele e pode haver vários ciclos né? no mês bom se tiver 4 aí já são 6.000 reais aí não tem dúvida é renda principal para a esmagadora maioria dos brasileiros ok? muito bem para aí não olha só de repente ele atinge o consumo de 2.400.000 pontos e a sua menor perna opa eu pulei uma aqui não isso mesmo e a sua menor perna 6.000.000 de pontos e aí? o que que quer dizer isso? teto o que que é isso? significa o seguinte a partir daí você não precisaria mais consumir você vai parar de consumir? absolutamente você está acostumado com produtos de altíssima qualidade preços razoáveis você vai continuar consumindo só que você não precisa mais fazer o consumo com a sua identidade como que você vai fazer a coisa? você vai comprar lá embaixo nas suas duas pernas e ajudar todos inclusive você todo mundo é ajudado você compra lá no último ou então ajuda um consumo pessoal de alguém que está para chegar no nível que você quer que ele chegue entendeu? isso é ético moral e legal ok? você vai fazer isso para que que você vai colocar mais dinheiro na sua ideia? você não precisa então ajuda todo mundo da sua rede consumindo lá nos últimos de cada perna enfim ok aí vamos mais tem mais nível no binário você né? já atingiu o teto esquece a sua menor perna atinge 20 milhões de pontos olha o ganho gente gerado em cada ciclo isso pode ser em um dia hein? 6.250 reais é brincadeira né? e finalmente você chega no último nível quando a sua menor perna atinge 50 milhões de pontos a comissão gerada em cada ciclo é 7.500 reais e aqui a empresa coloca um stop um teto de geração de renda pelo sistema binário qual é esse teto? 50 mil dólares por mês ou seja se a gente fizer a relação dólar real aí um para cinco você está falando de 250 mil reais por mês do binário hein? entenderam a coisa? enfim para aí não parou o binário agora nós vamos para o sistema de mestria da empresa bônus de mestria gente olha só aqui eu tenho que chamar atenção para um negócio o nível mais importante dessa empresa é o primeiro nível da sua escala de rankings que é o Sales Master mestre de vendas esse é o mais importante eu disse no início que a empresa separa 20% da sua renda global para pagar os bônus de mestria hein? o que significa isso? olha só ela pega metade disso 10% e é esses 10% são distribuídos somente para os mestres de vendas só para o Sales Master olha a importância que ela dá isso ninguém mais tasca são só os Sales Master só os mestres de vendas que participam desses 10% enfim vejam só como é a coisa não é brincadeira não é muito dinheiro que é distribuído pelos mestres de vendas tá? ok muito bem vamos ver então como é que acontece para você ser um mestre de vendas aqui ó distribuição uniforme entre todos os Sales Master de 10% do PV total o ganho médio de um Sales Master gente é entre 10 mil e 20 mil reais assim que abrir aqui no Brasil vai ter sei lá umas duas ou três centenas de Sales Master logo no primeiro mês entendam isso vocês viram o que o que aconteceu no mundo em 2021 olha só nós tivemos 1724 Sales Master tá 403 diamantes 105 Sharon Rose Master que é o terceiro nível né 31 Stars que é o quarto nível e sete Royals ok que é o quinto nível ficaram faltando dois o Crown e o Imperial ok então tem muito maluco aí achando que vai chegar em Imperial com dois anos não é assim não pode chegar pode qualquer um pode chegar ok é factível é fácil não mas pode ser atingido ok mas não aí como alguns desavisados estão achando que em dois três anos vão chegar não é assim não a banda não toca assim não bom eu não tô nem aí não tô interessado nisso chegando aí a diamante a Sharon pô tô feliz da vida né eu costumo brincar que aí eu vou cumprir o nosso hino nacional arrisca né deitar em berço esplêndido pô eu hein pra que mais cara vamos ver os próximos níveis aí como é que como é que são ok como é que você chega a Sales Master tá aí ó 700 mil pontos de consumo próprio e cada perna sua gerando dois dois milhões e meio de pontos pelo menos ok não é tão difícil não amigos ok como eu falei na Colômbia teve gente que chegou a Sales com 80 pessoas na menor perna e aí a empresa te dá esses três produtos aí embaixo a tipo de incentivo premiação né um emorrim um conjunto de fame que é um negócio de beleza e vini care também é beleza ok enfim aí você fica belo ou você fica bela ok muito bem agora vamos vamos estabelecer a regra como você progride na escala do ranking da átome tá é muito simples você tem que ajudar duas pessoas de cada uma das suas pernas a atingirem o nível que você está no caso aqui Sales Master né então você vai ajudar duas pessoas da perna esquerda duas pessoas da perna direita chegaram a ser Sales Master e aí você ó pimba é promovido a ao nível seguinte qual é esse nível seguinte diamante ok é diamante Diamond Master olha só distribuição uniforme entre todos Diamond Master mestres e amantes né e acima de 5% PV total por que ir acima por que quem é Sharon quem é Star quem é Royal quem é Crown quem é Imperial também é diamante então eles participam também agora esse pessoal todo só não participa do dos Sales os 10% é só dos Sales os outros 10% é dividido por todos eles ok muito bem quando você chega diamante a empresa te dá esses presentes aí abaixo né ela repete os três presentes que você recebeu quando chegou a Sales né e te dá mais aí sei lá algo aí em torno de 900 mil dólares para você gastar do jeito que você quiser antes dava uma parafernária eletrônica qualquer um tablet um iPad algo do tipo hoje ela te dá o dinheiro o que é melhor né você faz o que você quiser com ele muito bem aí você cumpre com aquela formalidade né e passa ao nível seguinte se torna um Sharon Rose Master aí ó distribuição entre o Sharon Rose Master e acima 2% ok então 2% é dividido entre os Sharon entre os Star os Royals Crown e os Imperials ok bom quanto é que ganha um Sharon entre 50 e 100 mil reais gente pô é muito dinheiro eu quando começar a apresentar isso presencialmente eu vou parar por aqui porque você fica mostrando coisas tão absurdas né que o pessoal nem acredita mas acontece vocês viram aí o que aconteceu em 2021 pelo mundo né a quantidade de pessoas que chegaram aí enfim aí você já tem uma premiação especial você ganha 2 mil dólares em dinheiro e duas viagens com tudo incluído tá 3 3 noites e 4 dias ok continua né vai cumprindo aquele papel né ajuda dois de cada perna chegar a sério você pima se torna um Star Master olha o ganho do Star gente entre 100 mil e 150 mil reais os valores começam a ficar indecentes né puxa vida ó ó lá é distribuído 1.2% entre os Stars e os acima que aí você tem o Royal o Crown e o Imperial ok olha o ganho médio da peça gente entre 100 mil e 150 mil reais prêmios incentivos especiais 10 mil dólares em dinheiro e agora não são mais duas viagens são quatro viagens com tudo incluído três dias ou três noites quatro dias ok ok você continua passa para o próximo nível você se torna um Royal olha lá 1% dividido entre os Royals né Crowns e Imperial olha o ganho médio de um Royal gente entre 150 mil e 200 mil reais é muito dinheiro olha a premiação aí especial 50 mil dólares em dinheiro poxa tá é pago para você pô que atingiu esse nível olha só você recebe mais mil dólares para alugar um carro com mil dólares por mês você vai alugar um carro de luxo né olha um outro diferencial aí você ganha um cartão de crédito com 2 mil dólares mensais para você fazer promoções na sua rede gastar do jeito que você quiser e agora são quatro viagens com tudo incluído mais 10 noites e 11 dias hein vejam só tá e para aí não vamos para o nível seguinte nível seguinte você se torna um Crown Master olha lá meio por cento é dividido entre todos os Crãos e os Imperiais que estão acima né ok olha o ganho médio de um Crown Master gente entre 200 e 250 mil reais puxa é muito dinheiro assim que você atinge o nível de Crown Master a primeira vez né você ganha um presentinho de 300 mil dólares em dinheiro e agora você não vai ter mil dólares para alugar um carro de luxo então você vai ganhar um carro de luxo no valor aproximado de 64 mil dólares aquele cartão de crédito para promoções enfim tá você quiser fazer com ele entende passa a ser de 5 mil dólares por mês e continua aquelas mesmas quatro viagens com tudo incluído né 10 noites e 11 dias gente faça-se dessas viagens eu já fiz viagens por outros negócios mas num nível bem menor e as viagens já eram muito boas imagina aqui né nem precisa ser Crão para ser uma viagem daquelas deslumbrantes né ok aí finalmente você chega ao último nível né se torna um imperial master tá olha só distribuição de ponto 3 0,3% né do PV total para os imperiais aí é só entre eles também porque não tem ninguém acima tá então é 0,3% para eles o ganho médio de um imperial gente é superior a 250 mil reais da última vez que o André teve lá na Coreia do Sul foi há poucos meses atrás ele conversou com o imperial e o cara falou para ele que no ano passado havia ganhado a 2 milhões de dólares divide isso você vai ver dá mais de 800 mil reais por mês então não deve ter imperial ganhando menos de 400 500 mil reais por mês ok é isso aí quando você atinge esse nível a empresa lhe paga em dinheiro 1 milhão de dólares e aí o Hanju Park esse reconhecimento é feito lá na Coreia do Sul nesse nível o Hanju Park faz aquela mise-en-scène entra no palco com empilhadeira uma caixa transparente com 1 milhão de dólares dentro lógico seu dinheiro já vai estar lá no banco aquilo ali é para fazer aquela mise-en-scène e tal e aí você ganha outro carro de luxo ainda mais luxuoso que aquele que você ganhou é como o Crown no valor de aproximadamente 78 mil dólares o cartão de crédito gente já passa a ser de 10 mil dólares mensais e esse carro vem acompanhado de mais 2 mil dólares para você pagar um motorista esse nível você não vai dirigir mais lógico você que também recebe 2 mil e 500 dólares mensais para alugar um escritório e além disso você tem mais 1 mil e 500 dólares para pagar um assistente pessoal e quatro viagens com tudo incluído 10 noites 11 dias faça ideia essa viagem gente hoje nós temos acho que são oito oito imperiais no mundo imagina lógico que nos próximos anos vão chegar bem mais imperiais mas não é um negócio assim massificado não olha só aqui é possível eu sempre digo isso é factível é possível é não depende de ninguém morrer porque por exemplo você entra numa multinacional entra como aprendiz lá você pode chegar diretor até a presidente da empresa acontece mas alguém tem que se aposentar alguém tem que morrer alguém tem que fazer uma coisa muito ruim para ser defenestrado da empresa enfim aqui não aqui depende de você agora é provável que você chegue eu digo não eu gosto de ter o pé no chão mas você vai ficar infeliz se chegar a Sharon ou quem sabe até um Star eu não ficaria infeliz com certeza tá então tem essa besteira de imperial eu vejo as pessoas se cumprimentando e aí imperial eu não gosto disso tá eu gosto de ter o pé no chão ok chegando a diamante ganha entre 20 mil e 50 mil reais tá bom para danar chega a master sales master mestre de vendas aí depois você decide o que mais você quer do negócio importante é você ser um sales você vai ter uma grana entre 10 mil e 20 mil reais e aí você vê o que você quer fazer da vida entende o importante é isso vise objetivo ser um sales um mestre de vendas aí depois você discute e vê como você chega né gente vejam bem o que você precisa fazer para entrar no negócio você convidado ok simplesmente procura a pessoa que te convidou para fazer o seu cadastro ela vai fazer isso em 5 minutos está cadastrado é gratuito você não tem obrigação alguma tá e você mesmo que você esteja em dúvida você investiga muito melhor de dentro por que não não investe nada não tem obrigação entre pô e aí veja de dentro olha eu considero essa oportunidade mais impressionante que eu já vi na minha vida essa é uma empresa transcendental tá ela é uma empresa na verdade holística né ela cuida de você como um todo do você ser humano do você espírito alma como você queira chamar entende é diferente é diferente a empresa tá o passo seguinte é o seguinte os produtos entraram no país você começa a usá-los e a recomendar para outras pessoas né e finalmente você construindo a rede você começa a receber suas comissões que é a melhor parte do negócio ok então procura imediatamente né a pessoa que te convidou para isso olha só gente só uma uma coisinha interessante olha acho que esses dados são de início de 21 tá é a Atom tem tinha nessa época 86,36 33% dos seus membros né recebendo comissões do binário tá a Amos tinha 52,58% a Nuskin que é a empresa antiga para a Burro também tá dos Estados Unidos é a mais alta depois tem tinha 78,23% a Unisist que é outra empresa antiga também tinha 54,44% por aqui vocês veem como a Atom é uma empresa que possibilita que as pessoas tenham ganhos com certa facilidade 86,33% das pessoas desculpe recebendo comissões do binário gente é muita coisa mas é muita coisa mesmo olha eu espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho né aqueles que estão examinando né a oportunidade agora não bobei entra logo não importa ah você tá na na A, B, C, D empresa tá você tem o seu plano A e tem uma já faz o marketing de retorno de empresa meu amigo mesmo que você não vá trabalhar agora se posicione porque quando essa coisa abrir vai ser como eu falei um tsunami vai explodir aqui o que aconteceu na Europa né abriu no dia 28 de julho nos primeiros dias de agosto já tinha vários seios diamantes entende vai acontecer o mesmo aqui no Brasil então vamos lá vamos participar disso não perca essa chance como eu disse né o Rangio Parque esse ser iluminado criou essa empresa pra ser um caminho de prosperidade pra milhões de pessoas pelo mundo ok agradeço a presença de todos ok e espero ter ter contribuído aí pra pra que vocês né tenham uma melhor visão desse negócio ok muito obrigado Rodrigo excelente como sempre muito obrigado pessoal a sugestão que obrigado Rodrigo muito bom show cada vez melhor é um prazer é um prazer Maurício mas cada dia que passa eu fico mais impactado que essa empresa viu muito bom parabéns aí Rodrigo obrigado a gente tem vontade que eu comece logo pra poder disparar tudo né mas tá muito mais próximo pessoal a sugestão procure a pessoa que o convidou procure pessoas da sua linha ascendente participem dos grupos de whatsapp porque é nessa união que o negócio vai evoluindo você precisar de acompanhamento de informação solicite a sua linha ascendente anote as suas dúvidas vá no privado da sua linha ascendente e esclareça não fiquem de fora dessa oportunidade porque dia 20 agora estamos a 14 dias do seminário que vai datar a abertura e os produtos que vão entrar no Brasil a empresa já tá funcionando a todo vapor em São Paulo um escritório muito 30 e 9 600 metros um staff maravilhoso essa empresa é livre de dívidas não deve nada ninguém tudo que ela compra é à vista e ao contrário ela ajuda seus parceiros de negócio você for um fornecedor e ela interessar você faça parceria com ela ela te ajuda financeiramente pra que você tenha suporte pra atender a demanda dela que é muito boa noite a todos a todos se quiser alguém falar uma coisa muito importante que quem não sabe ainda se tem alguém novo aí é bom saber é que a Colmar estará vindo para o Brasil também vai abrir fábrica aqui no Brasil que vai tornar os produtos muito mais baratos e vai também originar vários produtos especiais aqui do Brasil principalmente tendo em vista a nossa biodiversidade em todos os biomas que nós temos mas no mais importante que nós temos que é a Amazônia vai sair muita coisa boa dali através da Colmar não tenham dúvida disso acredito que em dois três anos essa fábrica vai estar funcionando aqui no Brasil e vai impulsionar muito o negócio por aqui exato então pessoal boa noite eu gostaria de deixar um aviso porque tem muita gente nova aí hoje graças a Deus e após aí o seminário o primeiro seminário oficial da Atome no Brasil vai ser no dia 20 como você falou vai ser uma explosão já de início depois da abertura vai ser um um tsunami como o Rodrigo falou então eu quero lembrar para você o seguinte as nossas reuniões aqui são apresentação de projetos de negócios como essa do Rodrigo segunda-feira e quinta-feira e sábado às 17 horas terça-feira toda terça-feira treinamento ok e na semana que vem nós vamos trabalhar em cima de promover esse grande e primeiro seminário com todo o staff né da Atome do Brasil que vai estar lá à nossa disposição em São Paulo ok e aí essa é a hora de você abraçar o negócio dia e noite e convidar seus amigos ok convide seus amigos para conhecer esse negócio que ele ganha dinheiro fazendo o consumo da casa dele e chamando alguns amigos para fazer o mesmo cadastro de graça não tem que vender nada não tem pedido mínimo ok então desejo a todos aí bons negócios um bom ano novo e até sábado e até segunda para todos tchau 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 bye bye tá fechado é porque tá todo mundo e o microfone fechado podem abrir se alguém quiser falar e dar boa noite pode dar boa noite eu só tô dando bye bye valeu João boa noite João aproveita que tem muita gente aí agora fala o que o emorrim fez com você hoje é o oitavo dia que você tomou emorrim o que aconteceu fala aí eu tenho 7.7 77 anos turbinado eu comecei a tomar o emorrim tô com o oitavo dia hoje é uma reação fora do sério inexplicável turbinado o que que melhorou é ótimo melhorou a visão dá ânimo acaba canseira tua cabeça fica melhor eu tô usando óculos velho o foco ficou forte melhorou a visão é muito pensamento a cabeça ficou assim mais clara né canseira não sinto mais canseira depois que eu faço educação física volto pra casa eu tava cansado volto inteiro não tem canseira não esquece mais as coisas é óculos é coisa entendada gente oitavo dia pra quem não sabe né o 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 morrinho ele tava muito esquecido ele já tem 77 anos e tá com uma energia fora de série né a vista dele né melhorou ok então isso é muito importante isso é o é um testemunho né de um produto que nós temos que ele melhora ele realça ele fortalece o sistema imunológico Oi Ok Oi Entendeu então é excelente Tudo bem Tudo bem pra todo mundo ok Boa noite Tchau Boa noite Tá Boa noite a todos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu quero é morrer Quem tem que morrer pra mim? A nossa amiga Monique tem lá nos Estados Unidos Fala com ela pra trazer uma caixa pra mim por favor Tá bom Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau.